Como criar um cadastro de dízimos no Excel? Então, estamos aprendendo a fazer um controle de dízimos, automatizando tarefas, utilizando o VBA. E na aula de hoje, eu vou estar lhe ensinando como está verificando se já existe um dízimista cadastrado, como está fazendo aquela pergunta para o usuário se realmente você deseja cadastrar o dízimista e vamos acreditar mais campos no nosso formulário de cadastro. Observe que adicionamos mais colunas ao nosso cadastro. Rua, número, CEP, bairro, cidade, estado e status. Então, a gente vai estar aqui dizendo para o nosso sistema se o dízimista está ativo ou inativo. Então, o que eu já estarei fazendo primeiramente? Ao clicar aqui nessa forma, chamo o formulário, lembre-se que o arquivo auxiliar estará aqui no comentário fixado. Então, observe, nesse momento eu tenho aqui o Ricardo. Se eu quiser cadastrar mais um usuário, se eu clicar no salvar, observe que gerou o número 3 e o que acontece? Ele deixou esse campo em branco. Se eu clicar aqui no salvar, gerou o número 4 e deixou o campo em branco. Ou seja, nesse momento é permitido que esqueça de preencher o campo ou até mesmo a pessoa pode clicar acidentalmente. Então, é interessante que a gente verifique se o campo está vazio ou até mesmo outra situação. Se eu vim aqui e digitar o Glitzon, observe. Ao clicar no salvar, ele aceitou. Se eu digitar o Glitzon no músculo, vamos ver se ele aceita. Aceitou. Então, é interessante também que a gente não aceita cadastrar, dizem misto e já cadastrado. Então, vamos lá para o Parts. Vou clicar aqui em... Vou na guia desvedor, Visual Basic, exibir o Project Explorer. Lembrando que eu posso estar acessando através do atalho Alt mais F11, o Visual Basic. O nosso formulário é esse, usei Form 1. Eu vou aqui, primeiramente, adicionar aqui mais alguns campos. Deixa eu pegar esse botão salvar, repostar ele aqui. Eu posso copiar esses dois objetos. Copiei, dando Ctrl-C e dando aqui um Ctrl-V, eu vou colando aqui os objetos. Como ele já está copiado memória, eu posso dar novamente o Ctrl-V, que já vai colar novamente os objetos. Não se preocupe que o VBA se encarrega de identificar que já tem um objeto com um nome e ele dá um outro nome de forma automática. O nosso trabalho aqui será apenas dar um nome mais sugestivo. Esse que eu copiei, o nome dado a ele é o tsst-dissimisto. Esse daqui que foi colado, uma cópia, é o tssbox1. E esse, o tssbox2. Então vamos dar aqui um nome mais intuitivo. Eu vou dizer que ele vai ser o tss-dissimisto. Esse daqui vai ser o meu tss-dissimisto número. Eu tenho aqui ainda o campo CEP, bairro, cidade, estado e status. Então, primeiramente eu vou só renomear aqui essa label. Eu não vou renomear o name, até porque eu não vou manipular ela via código, porque eu vou renomear o seu CAP, que é esse nome aqui, que aparece aqui visível ao nosso usuário. Então, esse campo aqui será a rua. Observe que eu posso renomear diretamente no objeto, como eu posso vir aqui na propriedade dele e renomear por aqui. Esse aqui será o número. Deixa eu só reposicionar esse objeto para cá. E vamos tentar aqui ganhar um pouco mais de espaço. Como eu disse, eu não vou me prender muito à questão estética, para que a gente não possa perder tanto tempo. Deixa eu rapidamente aqui só aumentar a área do meu form. Lembrando que o meu form está com o controle multipêdeo. Então, é esse objeto aqui, o controle multipêdeo. Deixa eu aumentar aqui a área dele. Vou reposicionar esse botão salvar. E vou precisar de mais quantos campos? Eu tenho aqui, vejamos, o CEP, Bairro, Cidade, Estado e Status. Os Estados eu vou utilizar Outro 2. Então, eu tenho aqui mais um, dois, três, quatro campos para ser adicionados. Então, eu vou aproveitar esses daqui. Copiei. Colei. E tem mais um campo a ser adicionado. Vou copiar somente esse, colar. E vou colar aqui abaixo. E para o campo Status, como eu disse, eu vou utilizar aqui um OptiBoost. Observe que não está aqui alinhado. Isso aqui, infelizmente, a gente tem que fazer de forma manual. Até porque aqui o VBA, no caso aqui o VBE, o VBE é o Viso Obesquedito. Infelizmente, ele não acompanhou as atualizações de outras plataformas. Então, aqui não tem como eu alinhar um objeto e os demais seguirem esse alinhamento de forma automatizada. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe. Eu vou vir aqui em Exibir, Carte, Ferramentas. Eu vou pegar aqui o meu controle OptiBoost, que é esse objeto aqui. Vou colocar aqui. Observe que ele tem um texto. Eu posso alterar diretamente aqui. Vou colocar aqui. Ativo. Vou copiar aqui o objeto. Vou colar. Vou renomear aqui para inativo. Então, deixa eu colar aqui. E um detalhe interessante. Eu estou fazendo aqui de forma de data. Então, qualquer coisa, a gente vai melhorando durante essa série. Então, seleciono aqui ambos os objetos. Eu vou vir aqui na propriedade fonte. Como eles têm propriedade em comum, eu consigo alterar as configurações de vários objetos paralelos. Então, eu vou continuar aqui com a fonte da Roma. Vou colocar aqui o degrito. E vou aumentar para o tamanho de 12. Então, vejamos como é que está o nosso formulário até aqui. Vou só aqui alterar o nome dos objetos. E o nome das minhas leis. Então, Exibir, Project Explorer. Eu clique aqui no meu Usei Form 1. Então, vejamos. Deixa eu só... Eu tenho aqui o nome. Aqui, que no caso é o dizimista. Deixa eu colocar aqui. Dizimista. Para ficar mais fácil. Dizimista. A rua. O número. Esse daqui será o CEP. Eu tenho aqui o campo para o bairro. Vou ter o campo para a cidade. O campo para o estado. E, obviamente, eu tenho que renomear aqui os meus objetos. Então, rapidamente. Deixa eu só verificar aqui o nome que foi dado a esse. É o TST número. Vou aproveitar e copiar aqui. Eu vou colar aqui. Na verdade, eu vou colar não. Porque vai dar o nome dos amigos. Deixa eu digitar aqui rapidamente. O TST CEP. Esse vai ser o meu TST Bairro. A cidade que vai ser TST Bairro. Perdão. TST Cidade. Se você observar, eu tenho colocado as iniciais da TST Box. Esse TST é apenas para facilitar e identificar de forma visual lá no meu código que o objeto que eu estou manipulando. Então, o TST é uma referência a TST Box. Você pode colocar o nome que você bem entender. Claro. Respeitando as regras. Não colocando a situação. Não colocando características especiais. Espaçamentos. E esse aqui será o TST Testado. Observe. E vamos renomear aqui o nosso SoftBoot. Eu vou chamar esse de OPT Ativo. Deixa eu só correr aqui. Ativo. E esse outro vai ser o meu OPT Inativo. OPT Inativo. O que eu vou fazer agora? Vejam. Duplo clica aqui no meu botão Salvar. Nesse momento, eu só estou pegando as informações de dois objetos. Do ID, que ele gera de forma automática. E do TST Desilíbrio. Como é que eu vou pegar as informações da TST Box que vai salvar o nome da rua? Basta eu, primeiramente, formar onde os três salvam. Então, deixa eu copiar esse comando. Vou colar aqui. Eu quero salvar na coluna C a informação que vier do meu objeto. Então, deixa eu digitar aqui. Mi.tst Número. Observe que a lógica é bem simples. Eu quero salvar agora na coluna D a informação que vier do CEP. Então, eu vou vir aqui. Digitar TST CEP. Se você observar, eu sempre coloquei as iniciais em maiúsculo. Então, isso facilita demais. Eu consigo identificar se eu digitei de forma correta ou não o nome do objeto. Quando eu saio do comando, ele fica maiúsculo. Observe. Se eu vir aqui e colocar a coluna E, eu quero salvar na coluna E o bairro. Então, observe. Eu vou digitar aqui tudo em minúsculo. Bairro. Como eu tenho o app de colocar as iniciais em maiúsculo. Então, visualmente, eu consigo identificar se eu digitei de certo ou não. Observe. Se eu sair aqui do campo, ficou o B maiúsculo. Se eu tivesse digitado aqui, minúsculo. E essa letra aqui faltando. Observe que, quando eu saísse do campo. Ela não ficaria maiúsculo, porque ele não reconheceu. Ele identificou que não existe esse objeto. Então, por isso que eu gosto de colocar as iniciais maiúsculo. E facilmente, a gente consegue identificar. Então, eu vou colocar aqui o F que está faltando. E observe. Vejamos. Tem o bairro. Vamos agora para a cidade. Então, se você observar, eu estou trocando aqui as letras. Estou salvando a coluna A, B, C, D, E. Aqui na coluna F. Eu vou estar salvando o quê? O texto é ST, estado. Eu, portanto, estou utilizando aqui uma combo box. A princípio, eu vou deixar aqui uma text box. E para o status, como eu tenho opt to boots, ou eu salvo ativo ou inativo na mesma coluna. Eu vou ter que fazer uma verificação. Então, aqui eu vou verificar o quê? Vou verificar se o meu mi.opt ativo. Como é que eu verifico se ele está marcado? Igual a true. Eu posso colocar aqui a propriedade value, mas não é necessitado. Então, se ele for true, isso quer dizer o que ele está marcado. Então, se ele estiver marcado, o que eu faço? Eu quero salvar essa informação aqui. Eu vou copiar, vou colar. Quero salvar na minha coluna I. Eu quero salvar na minha coluna I o quê? Eu quero salvar o texto ativo. Se ele não estiver marcado, eu utilizo esse else. Ou seja, se ele não está marcado, ele só pode estar desmarcado. Então, isso quer dizer o quê? Que quem está marcado é o inativo. Então, eu vou pegar essa mesma informação. Vou colar aqui abaixo. E vou trocar aqui de ativo para inativo. Observe. Inativo. E vou utilizar aqui o end if para fechar essa estrutura I. Deixa eu só verificar o que está faltando de colocar aqui. Eu tenho a coluna A, que é o id. A coluna B é o TST dizimista. Na coluna C eu tenho o TST número. Na coluna D eu tenho o TST CEP. Na coluna E eu coloquei aqui o bairro, sendo que é a coluna F. Coluna F para o bairro. Coluna G para a cidade. E na coluna E, que faltou, eu vou colocar aqui o comando. Deixa eu só copiar aqui e colar. Depois do TST CEP vem o TST bairro. Então, aqui eu fiz apenas uma troca. CEP. Aqui vem o TST bairro. Vem o TST cidade. Fiz aqui apenas um engano. Bairro, cidade, estado. Agora sim. Então, eu vou salvar o que fizemos até aqui. Deixa eu apagar isso aqui só para que você possa ver agora de forma correta como é que ele está funcionando. Aqui o meu formulário. Eu venho aqui para enchar o concreto. Vou colocar aqui. Rua. Potim. Um exemplo. Vou botar um número qualquer aqui. Um CEP qualquer. Ainda não tem máscara para o meu cup CEP. Bairro, C. Cidade, Fortaleza, estado, C. Se eu marcar aqui, observe. Nesse momento, ambos estão desmarcados. Isso aqui é interessante que pelo menos um pudesse estar marcado. O que eu vou fazer aqui? Se eu marcar inativo, ao clicar em salvar, observe. Ele salvou aqui a informação inativo. A cidade. Vejamos aqui. Deixa eu ver o que ele salvou de forma correta ou não. A rua está ok. O bairro ele trocou. O bairro é para ele jogar aqui na coluna F. A cidade ele jogou antes. O estado ele jogou antes. Então, vamos só fazer aqui um ajuste rapidamente. Deixa eu só verificar aqui onde erramos. A coluna A é o ID. A coluna B é o dizimista. Na coluna C é o número. Até aí está ok. Na coluna D... Perdão. Na coluna C é o número. Até aí está ok. Só que... Perdão. TST. Aqui é o TST rua. TST rua. Agora eu venho com o TST número. Venho agora com o TST... Depois do TST número, venho com o TST CEP. Venho com o TST bairro. Venho agora com o TST cidade. Vou copiar aí só esse comando e colar aqui abaixo. Vou copiar aí só esse comando e colar aqui abaixo. E venho com o TST estado. E claro, eu vou ter que alterar só o número das colunas. Então, vejamos aqui. A, B, C, D, E... F, G, H... E agora sim, olha. Então, desculpa que foi apenas um engano. Rapidamente aqui, olha. Deixa eu colocar uma informação qualquer só para que a gente possa ilustrar. Lá, número 1, 2, 3. Então, CEP aqui qualquer. Bairro verde. Cidade, Fortaleza. Verificado se está descarregando agora nas colunas corretas. Vou marcar agora como ativo. Vou botar aqui no João. Vamos verificar se está salvando. Salvou. Observe que descarregou pela hora aparentemente de forma correta. Aqui, o CEP eu posso formatar a coluna como texto. Caso isso aqui aconteça, olha. Vou vir aqui em formatar celas. E eu vou formatar aqui como texto. Observe. Agora, quando eu digitar novamente o número, olha. Deixa eu só apagar aqui e digitar novamente, olha. Já vai ficar no formato de texto. Observe que não está limpando os campos. Para limpar é muito simples. Eu já deixei aqui, olha. Na nossa primeira aula, como limpar o campo. Se eu está limpando o campo de zinista, para limpar demais campos. E eu sugiro a você que você faça dessa forma. Sub, limpar. Cadastro. Underline. Dizemista. Vou recortar esse comando aqui. E assim a gente vai organizar melhor o nosso formulário. E aí você pode vir aqui, olha. Mi.txt rua.txt igual aspas duplas aspas duplas. Então deixa eu só copiar até aqui para ser mais breve, olha. Mi.txt depois da rua. A gente vai colocar o número. Não é obrigatório que está na sequência. Estou fazendo dessa forma apenas para a gente não se perder aqui no raciocínio. Depois do número vem o CEP. Então txt. CEP. Venho com txt. Bairro. Txt. Cidade. Txt. Estado. Observe aqui que não tem esse ponto aqui. O ponto vem aqui, olha. E eu tenho o optoboot, né. Então vamos fazer o seguinte. Para o optoboot. Mi.opt ativo igual a false. E o Mi.opt. Vejamos. O inativo. Deixa eu mostrar aqui, olha. Inativo igual a false. Eu poderia deixar previamente um desmarcado. Só um detalhe interessante, olha. Quando eu chamo aqui o formulário, olha. Nenhum está marcado. Se você quiser que um fique previamente marcado, o que você deve fazer? Você pode fazer isso diretamente na propriedade do objeto. Como você pode fazer na instalação do formulário. Se eu vir aqui, olha. Usei form. Estou aqui. Eu estou aqui no evento clique do form. Ou seja, quando eu clicar e disparar o evento. Não é esse evento que eu quero. Vou mudar aqui para o evento initialize. Quando inicializar o meu formulário, eu quero que ele faça alguma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui, olha. Vejamos, olha. Eu vou vir aqui, olha. Mi.opt. Qual é que eu quero que venha previamente marcado? Opt ativo igual a true. Observe. Se eu fizer isso aqui, olha. Quando eu executar, olha. Ele vem previamente marcado. Ah, Blackson. Eu não gostaria dessa forma. Porque pode ser que a pessoa esqueça de marcar inativo. Então, todos os cadastros vão sair ativos. Como é que eu devo proceder? Bom. Vejamos, olha. Aqui. Vamos verificar aqui o nosso cadastro, olha. Eu estou verificando se está ativo um ou se o outro está inativo. Eu não estou verificando se os dois estão inativos. O que é que eu devo fazer aqui, olha. Observe, olha. Eu vou colocar aqui um if novamente. Vou verificar se o meu mi.opt ativo foi igual a false. Ou, perdão, ou não. E o end. E se o meu mi.opt inativo foi igual a false. Ou seja, eu estou verificando se os dois estão inativos. Se os dois estão desmarcados, na realidade. Vou colocar aqui um else if bem aqui. É que eu estou utilizando um if aqui acima. E aqui eu posso utilizar um mcgbox para alertar o meu usuário. Que ele esqueceu de preencher alguma coisa, olha. Ele esqueceu de marcar os campos, olha. Por favor, marcar o campo. E para quem não faça mais nada além disso. Obviamente, eu posso utilizar aqui um exit sub. Olha um detalhe interessante, olha. Isso aqui que eu fiz. Só vai funcionar se eu fizer da seguinte forma. Vejamos. Eu vou recortar daqui. E vou apagar esse if, olha. Por que? Estou fazendo dessa forma. Da forma que eu estava fazendo ali. Tudo isso aqui iria ser cadastrado. E só não iria ser isso aqui quando ele entrasse na verificação. Então, isso que eu vou passar aqui, olha. Eu vou passar aqui assim. Então, primeiro eu vou verificar se está marcado. Se ele não tiver nenhum dos dois marcados, aí ele vai alertar primeiramente isso daqui. E ele ignora tudo isso aqui abaixo. Então, vamos fazer aqui um teste. Se eu vir aqui, olha. Como eu já deixei os dois marcados. Então, o que eu vou fazer aqui, olha. A minha ideia é que não fique previamente marcado um ou outro. Então, eu deixei aqui comentado. Lembrei aqui o que está em vez de verificar no copio. Então, se eu vier aqui e clicar no salvar, ele vai me informar o quê? Aqui, olha. Eu vou marcar o campo. Aqui eu coloquei esse texto, mas você coloca um texto mais intuitivo. Se você reparar, olha. O meu MSG Box, olha. Ele está bem simples, olha. Veio com um título padrão. Não veio com um símbolo de informação. E veio com o texto que eu coloquei. Vamos só personalizar rapidamente essa mensagem, olha. Eu posso vir aqui, olha. Vejamos. Deixa eu localizar aqui a nossa rotina. Aqui, olha. Aqui, olha. Eu vou marcar o campo. Ativo ou inativo. E para que apareça um título da minha mensagem, siga estivo, olha. Vígula, VB, Information. Ou seja, eu estou querendo que apareça um símbolo de informação da minha mensagem. No caso aqui, vamos utilizar o VB Exclamation. Vígula, VB Exclamation. E aqui vem o título da minha mensagem, olha. No caso aqui, você coloca o nome do seu programa. Eu vou colocar o nome do nosso canal. Programador Excel VBA. Então, se eu venho agora aqui, olha. Observe, olha. Agora vem o meu Exclamation, que é esse símbolo aqui, olha. E vem o título da minha mensagem, olha. Bem mais sugestivo. Ou seja, quando a pessoa quiser fazer um cadastro, ela tem que marcar ativo ou inativo. Se eu clicar no salvar, ele vai cadastrar porque eu não verifiquei se os outros campos estão preenchidos ou não. Para que eu venha verificar se os demais campos estão preenchidos ou não. Então, como eu imagino que você entendeu aqui a lógica que eu utilizei, eu posso fazer aqui juntamente com esse ou eu posso fazer separado? Rapidamente, olha. Se eu vim aqui, olha. E se o meu mi.tst disimista.t estiver vazio, end. Ou seja, e se o meu mi.tst... Então, observe que eu só coloquei alguns campos. Eu só quero que você entenda a lógica para você acreditar nos demais campos. E aí você, vou pegar essa mensagem. Vou colar aqui. Eu vou preencher os campos. Eu vou colocar assim. Eu vou preencher os campos. Os campos. Vou utilizar aqui um end if para fechar esse escrito do if. E claro, para que ele ignore tudo que estiver abaixo dele, eu tenho que utilizar aqui um exit sub. Aqui eu estou verificando se o campo está preenchido ou não e se esse também está preenchido ou não. Vejamos. Deixa eu só fazer aqui um teste para ver se vai funcionar assim. Se eu clicar no salvar, eu vou marcar o campo ativo ou inativo. Se eu marcar ele, clicar no salvar, eu vou preencher os campos. Então, está pedindo que eu preencho o campo desimista. Então, deixa eu preencher aqui. Vamos colocar aqui o nome Letson. Se eu clicar no salvar, ele já aceitou. Ou seja, da forma que eu fiz aqui, se eu preencher pelo menos um dos três campos, no caso, ele vai aceitar. Então, rapidamente, vamos fazer só um ajuste. Ao invés de ser o end, eu vou utilizar o operador ou. Ou seja, se esse estiver vazio ou aquele estiver vazio, aí você faz alguma coisa. Então, deixa eu só fazer o seguinte. Vejamos. Se eu clicar aqui no salvar, favor, eu vou marcar o campo ativo e inativo. Então, eu tenho que marcar um dos dois. Se eu clicar no salvar, favor, eu vou preencher os campos. Os campos são esses aqui. Eu poderia ter botado o nome dos campos na minha mensagem. Vamos botar aqui novamente um nome aqui. João. Se eu clicar no salvar, observe que ele não aceita mais. Porque eu tenho que preencher os campos que eu passei lá como obrigatório. O O.T. Se eu clicar no salvar, ele não vai aceitar. Observe. Se eu clicar agora no salvar, ele aceitou porque eu não coloquei verificação para o CEP, bairro, cidade ou estado. Ou seja, se eu quisesse também incluir o CEP, bastaria eu fazer o quê? Observe que eu vou fazer aqui uma quebra de comandos, dando espaçamento, underline. E vou informar aqui o nome do campo. O que é que eu vou fazer aqui é interessante. Vamos, já aprendemos a incluir mais campos. Já aprendemos a verificar se o campo está vazio ou não, para não permitir o cadastro. E vamos agora não mais permitir que ele cadastre pessoas repetidas. Mais uma vez, se eu vier aqui e digitar o Gleitson, vou só preencher esses campos que são obrigatórios. Vou clicar no salvar, ele aceitou. Observe que ele não está limpando porque eu não programei para limpar. Se eu vim aqui e alterar aqui uma informação qualquer, ou eu não posso nem sequer alterar, eu posso digitar tudo igual. Se eu vim aqui e clicar no salvar, ele vai salvar o Gleitson. Mesmo que o Gleitson tenha informações diferentes, ele vai aceitar. Isso aqui não é interessante que aconteça. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu apagar isso daqui. Para evitar dele cadastrar gente repetida, o que é que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui uma variável chamada linha e também vai ser no tipo integer. O que é que eu estarei fazendo? Vejamos. Eu vou pegar aqui a minha variável linha. Vou dizer o que para ela? Ela vai ser igual ao meu codename, que é o meu planilha 1. De onde é que tu tirou a planilha 1, Gleitson? Daqui. Planilha 1. É esse nome aqui. Planilha 1, ponto. Vou passar aqui. Vejamos. Vou passar aqui o meu Ranger. Abro aqui o parênteses. Abro as pontas duplas. Eu quero consultar aonde se por acaso já existe um nome. Eu vou consultar pela coluna B. Eu quero saber se eu já cadastrei pessoas dizimistas na minha coluna B. Com o mesmo nome. Então, coluna B, dois pontos B. Ou seja, eu estou procurando na coluna B por inteiro. Vou utilizar aqui o método find, que é o proc. O proc. V, né? O final que eu procuro. E eu vou procurar quem? Eu vou procurar o meu min.tst dizimista. Para garantir que ele vai verificar exatamente o mesmo nome. Vou só acreditar aqui o texto. Então, para garantir que ele vai procurar exatamente o mesmo nome. Eu vou passar aqui o parânteses. O parânteses. Dois pontos igual. E vou passar aqui o parânteses 1 para indicar que eu estou verificando exatamente o mesmo nome. E vou passar aqui o logo. Ou seja, eu estou aqui procurando na linha essa informação. O que vai acontecer aqui? Será armazenado aqui na varia com linha. Em qual lei ele encontrou o nome. Já lhe adianto que vai dar um erro sem importância de que aconteça. Até para que você entenda por que eu vou fazer mais alguma coisa. O que eu vou fazer aqui? If vou verificar se na minha planilha 1.cells. Abro o parânteses aqui. Da minha variável em linha. Que é essa variável aqui. Da minha segunda coluna. Se for igual ao meu min.tst dizimista.txt. Então, se essa condição aqui for verdadeira. É porque ele encontrou o nome que eu estou digitando lá no campo dizimista. E ele já encontrou na minha base de dados. Ou seja, ele não pode aceitar que eu cadastre. Novamente, é uma pessoa com o mesmo nome. Se essa condição for verdadeira. Eu vou passar aqui um mcgbox a ela. Então, a favor. Preencher com outro nome. Ou eu poderia informar. Esse nome já existe. A favor, preencher com outro nome. Pois esse, este é existente. E aí, você já entendeu. Para que ele não execute mais nada. Se estiver abaixo dele. Eu utilizo o exit sub e o end if. Para que essa estrutura pare por aqui. Vamos aqui fazer um teste. Deixa eu só salvar. Como eu já lhe adiantei. Vai dar aqui um erro. É importante que aconteça. Para que você entenda. Se eu vim aqui e marcar. Por exemplo, ativo. Se eu clicar no salvar. Eu vou preencher os campos com os nomes. Então, vamos ver aqui. Se eu vim aqui e clico. Se eu passo aqui. Rua. Número 670. O CEP aqui. Um CEP qualquer. Só para ilustrar. Ao clicar no salvar. Ele vai dar esse erro. A variável do objeto. A variável do documento. Não foi definida. O que isso quer dizer? Se eu clicar aqui no depurado. Ele vai me mostrar que o erro está nessa linha. Se observarmos. A minha variável linha. Está com o valor zero. Ela nunca pode estar com o valor zero. Ela tem que encontrar um valor. Ou seja. Encontrou o valor na linha 1. Na linha 2. Ou em qualquer linha. Se ela está com o valor zero. É porque ela não encontrou. O que eu estou procurando. E aí vai acontecer esse erro. Deixa eu parar aqui. E vou fazer um cadastro manual. Só para que você entenda. Qual é a lógica por trás disso. Se eu vim aqui. Observe. Eu vou cadastrar aqui o Gullet. Eu vou cadastrar aqui o Gullet. A princípio. Se eu vim aqui. Observe. Vou marcar aqui ativo. Hoje está aqui o Gullet. E vou colocar aqui a rua. P. Número qualquer. E um certo qualquer. Só para que a gente possa ilustrar. Se eu clicar no salvar. Agora sim. Ele funcionou. A nossa verificação. A favor preencher com outro nome. Pois esse é existente. Ou seja. A partir do momento. Que eu já tenho. Pelo menos um nome cadastrado. Que já seja igual. O que eu estou digitando. Vai funcionar perfeitamente. Mas se eu não tiver. Vai acontecer esse tipo de erro. Ou seja. Como eu não tinha nenhum nome ainda cadastrado com o nome Gullet. O que aconteceu. Ele indicou aquele erro. Ele não encontrou o Gullet. E aí. Ele deu aquele estouro de erro. O que eu devo fazer aqui. Entenda a minha lógica. Eu vou fechar isso aqui. Eu já sabendo disso. Sabendo que. Se eu não tiver um nome. Igual o que eu estou digitando. Vai dar erro. Então o que eu faço. Observe. Eu vou utilizar aqui. Um tratamento de erro. Chamado. Erro. Goto. E vou criar aqui. Uma varagem chamada. Erro. Deixa eu só colocar aqui. Agora sim. On erro. Goto. Erro. O que ela vai fazer. Ela faz um tratamento de erro. Ela não ignora o erro. Ela trata o erro. Então. Eu sabendo que. Há um erro. Caso. Eu tenha. Um nome. Que não esteja ainda na minha base de dados. O que eu faço. Observe. Muita atenção aqui. Após o tratamento de erro. Tudo isso aqui. Eu vou manter. E aqui. É onde vai acontecer o erro. Observe. Eu vou utilizar aqui. Um exit sub. Esse exit sub. Do tratamento de erro. É o inverso. Desse exit sub. Dos meus MSG Box. Porque eu estou dizendo que é o inverso. Quando eu utilizo aqui um exit sub. Nesse exemplo. Esse sandbox. Tudo que está abaixo dele. É ignorado. Já que no tratamento de erro. É o contrário. Quando eu faço um tratamento de erro. E coloco aqui um exit sub. Observe. Tudo que estiver acima dele. Ele é ignorado. Ele executa o que está abaixo dele. E aí. O que eu quero fazer com que você. Se houver algum tipo de erro. Você executa isso daqui. E que erro é esse? O erro. É que. Não. Tem ninguém cadastrado com aquele nome. Então. Quando eu sei que. Como eu sei que vai dar erro. Se não tiver ninguém cadastrado com aquele nome. Eu quero que ele mantenha. A execução do cadastro. Entendeu? Não sei se ficou muito claro a você. Observe. Se eu venha agora. Marcar aqui. Ativo. E venha aqui. O Y. Vou passar aqui. A rua. Pote. 670. O campo CEP. Eu coloquei como obrigatório. Então. Deixa eu fechar aqui. Clicar no salvar. Ele aceitou. Hoje ele não estava aceitando. Não sei se você lembra. O primeiro cadastro. Ele não estava aceitando. Porque tinha que ter. Pelo menos alguém já repetido. Para que eu pudesse cadastrar de novo. Com o mesmo nome. Ele me falava que estava repetido. Observe. Se eu vier agora. Ele vai me dizer que estava repetido. Se eu colocar o nome de outra pessoa. Ricardo. Clicar no salvar. Ele vai aceitar. Se por acaso. Eu colocar o Glettson maiúsculo. Vamos ver se ele vai aceitar. Se eu destaque o Glettson. Todo maiúsculo. A minha base base também. Se eu clicar no salvar. Observe. A princípio. Ele não está me alertando. Que está igual. Deixa eu colocar aqui. Se eu vim aqui colocar um P. Só para diferenciar. Vamos ver o que acontece. Salvou. Se eu apagar. Se eu mantiver do jeito que está aqui. Clicar no salvar. Ele vai dizer que está repetido. Ou seja. Encontramos aqui um abreixo. No nosso sistema. Eu tenho o Glettson menúsculo. E tenho aqui o Glettson maiúsculo. Se eu clicar no salvar. Ele. Não deu um mensagem de erro. Ou seja. Ele aceitou. Eu cadastrar o Glettson maiúsculo. Glettson minúsculo. Claro. Se eu clicar no salvar. Ele vai me alertar. Que tem Glettson maiúsculo. Então. Para inibir. Esse também. Esse erro aqui. Eu digitar maiúsculo. Outra vez digitar minúsculo. O meu nome da pessoa. O que eu devo fazer. Muito simples. Aqui. Eu vou vir aqui no exibir. Project Explorer. Vou dar um duplo clique. Aqui no meu campo. Desimito. Eu posso fazer isso aqui. Para todos os campos. Eu estou aqui. Desde o evento. Changer. O que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o nome do meu objeto. Vou colar aqui. Vou utilizar aqui. A propriedade de texto. Vou utilizar aqui. A função. O case. A função. O case. Faz o que? Ela converte. Ela vai converter. Esse objeto aqui. Contra o texto. Para maiúsculo. E devolver para ele próprio. Todo. Maiúsculo. Se eu quisesse tudo. Menúsculo. Eu utilizaria o L case. Se eu quisesse apenas. Uma letra maiúscula. A inicial. E as outras. Menúsculas. Eu utilizaria. O próprio case. Acompanhado. Do Worksheet. A princípio. Eu quero tudo. Maiúsculo. Então observe. O que vai acontecer agora. Vou apagar isso aqui. Para que você entenda. Eu estou com. O meu Caps. Desativado. Observe. Eu estou com ele. Desativado. Está saindo tudo. Menúsculo. Se eu venho agora. Nesse canto. Sai tudo maiúsculo. Porque. Eu acionei o comando. O case. Para esse campo. Ou seja. Ele converte tudo. O que eu estiver. Digitando. E dependendo. Se tiver. Menúsculo. Ou maiúsculo. Tudo vai sair maiúsculo. Ou seja. O meu usuário. Sempre vai estar maiúsculo. Esteja ligado. Ou não. O Caps. Logo dele. Gletson. Então vou colocar aqui. O AP. Então agora vai. Inibido. Meu usuário. Digitar o nome da pessoa. Repetida. Maiúsculo. Ou menúsculo. Então eu entendo a minha lógica. Então tudo vai sair maiúsculo. Então se ele vir aqui. Está o Gletson. Maiúsculo. Ou menúsculo. O Caps. Logo que esteja ativado ou não. Só sai maiúsculo. Então. Agora sim. Eu consigo verificar. De forma correta. Observe. Eu cliquei em salvar. Ele aceitou. Se eu clicar em salvar. Ele não aceita mais. Ah. Eu vou desligar aqui. O meu Caps. Logo. Na realidade. Vai para o que é desligado. Eu vou ligar aqui. Se eu vir aqui. Estar Gletson. Vai sair tudo maiúsculo. Se eu desligar o Caps. Logo. Estar Gletson. Vai sair tudo maiúsculo. Da mesma forma. Ou seja. Agora sim. Eu vou sempre conseguir verificar. Se o usuário digitou. Gletson. Maiúsculo ou menúsculo. E não vai mais. Permitir o cadastro. De forma repetida. Se eu vir aqui. Colocar. Rony. Ele vai aceitá-lo. Porque. Não tem rony na minha base de dados. Se eu clicar no ângulo de salvar. Ele não vai aceitar. Ah. Gletson não está limpando os campos. Não está limpando. Porque. O que eu devo fazer aqui. No meu testemunista. Changer. Deixa eu localizar aqui. O meu cadastrar. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Cadastrar de Zimister. Limpar. Cadastro de Zimister. Vou copiar esse comando. E estou aqui dentro. Do comando. Vejamos salvar. No comando salvar. Eu vou simplesmente só colar aqui. O meu call. Que é a chamada. E o nome da última que eu quero estar chamando. Ou seja. Depois que ele fizer aqui o cadastro. Ele vai vir aqui. E executar isso aqui para mim. Então observe. Vou cadastrar aqui. Ricardo. Vou colocar aqui. Rua. Pote. Colocar um número qualquer para o Ricardo. Um certo aqui qualquer. Ao clicar no salvar. Observe que ele cadastrou. E obviamente limpou os cantos. Então. Só para finalizar. Eu não coloquei aquele MCG Box. Perguntei se realmente eu preciso que cadastrar ou não. Como é que eu devo proceder aqui. Vejamos. Para mim. Colocar esse MCG Box. A princípio. Eu vou colocar. Vejamos. Aqui. Então. O que eu vou fazer aqui. Eu vou criar a variável resposta aqui no início. Vou chamar ela de resposta. Observe que eu sempre coloco aqui. A índice da minha variável maiúscula. E se 30. Tipo estrange. Ou seja. Tipo texto. Eu vou vir aqui. Colocar aqui. A variável resposta. É igual. Ao meu. MCG Box. Abre aqui o parênteses. Aqui eu vou passar o coro da minha mensagem. Você. Deseja. Cadastrar. O. Dizimista. Eu já sou esgobas. Vigula. VB. Eu vou botar aqui o VB. Request, que é o símbolo de questionamento. Eu quero que apareça lá o botão de sim ou não. Então eu vou acrescentar aqui, utilizando esse mais. E o VB, yes, no. Ou seja, vai aparecer o botão de sim e não. Eu quero que apareça um título da minha mensagem. Então vírgula. E aqui, entre as coisas, eu vou colocar o título do nosso programa. Eu vou colocar o nome do nosso canal. Programador, Excel, VBA. E fecho aqui o meu parênteses. Na minha variável resposta. Observe que a variável resposta não ficou maiúscula inicial. Então, como eu disse, é fácil ter demais a gente colocar maiúscula nos comandos. Que visualmente a gente consegue identificar muito rápido. Resposta, agora sim. Ficou maiúscula, então isso é o que a gente tem agora de forma correta. O que eu faço aqui? Eu vou fazer uma verificação. Onde eu estarei verificando se a minha variável resposta é igual a VB, yes. Ou seja, se o meu usuário clicou no botão sim. Se ele clicou no botão sim, ele vai fazer isso aqui para mim. Se ele clicou no botão sim. Se ele clicou no botão não, ele vai fazer o que eu colocar aqui abaixo desse else. E eu vou utilizar aqui um endif para fechar essa estrutura aí. Então vamos colocar aqui um endif para alertar o usuário. Endif box. Foi cancelado o processo de cadastro. Vígula, vou passar aqui um VB information e eu te dou a nossa mensagem. Programador Excel VBA. Fechar as coisas. Então vamos salvar o que fizemos até aqui e vamos testar. Se tiver algum erro a gente corrige. Então se eu vim aqui, marcar aqui ativo, clicar no salvar, acabou preencher os campos existentes. Então vamos colocar aqui o nome de uma pessoa qualquer. Juan. Vou clicar. Vou daqui rua T. Número 147. Um CEP aqui de qualquer. Barra C. Se eu clicar no salvar, ele vai fazer primeiramente aquela pergunta para mim. Você deseja cadastrar o seu início? Se eu clicar no não, foi cancelado o processo de cadastro. E aí ele limpou os campos. Eu cancelei o processo, eu não cadastrei. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixe o seu gostei. Me convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 33.587 inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e aprende Excel de forma gratuita.